Quero ver quem vai copiar Tô chegando aí bicho, tô chegando nessa bicho Pode parar com essa história, piratear vai ser difícil O que eu tô falando, tô mandando o aviso Pode parar com essa ideia, pode parar com isso Não tem pirata não, não vai ter jeito não Quer ver o filme, ingresso, então tem que pagar Não vem com ideia não, chega de confusão Só no cinema é que esse filme vai passar Chegou a tropa de elite, nenhum camelô vai ter Na internet nem a pau, nem download pra fazer Tropa de elite, nenhum camelô vai ter Na internet nem a pau, nem download pra fazer Tropa de elite, nenhum camelô vai ter Na internet nem a pau, nem download pra fazer Tropa de elite, nenhum camelô vai ter Na internet nem a pau, nem download pra fazer Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá Vamos logo avisar, recado da gente, vai ser diferente É bom que nem entende, é bom que nem entende, meu irmão Não vem com isso não, no primeiro filme marcamos um montão Antes de lançar já tinha piratão, agora como espera meu irmão, não tem jeito não Não tem pirata não, não vai ter jeito não Quer ver o filme ingresso então tem que pagar Não vem com ideia não, chega de confusão Só no cinema é que esse filme vai passar Tem gente que vai no cinema gravar com filmadora Que vai botar na internet, mas a qualidade não é boa Por isso nem adianta esse esquema fazer Vai ter mesmo o que esperar quando lançar o DVD Tropa de elite nem um camelô vai ter Na internet nem a pau, nem download pra fazer Tropa de elite nem um camelô vai ter Na internet nem a pau, nem download pra fazer Tropa de elite nem um camelô vai ter Na internet nem a pau, nem download pra fazer Tropa de elite nem um camelô vai ter Na internet nem a pau, nem download pra fazer Esquema secreto, nem é bom tentar Se nós pegar o pau, vai quebrar Tropa de elite, nem um camelô vai ter Na internet, nem a pau, nem download pra fazer Tropa de elite, nem um camelô vai ter Na internet, nem a pau, nem download pra fazer Tropa de elite, nem um camelô vai ter Na internet, nem a pau, nem download pra fazer Tropa de elite, nem o cabelo vai ter Na internet nem a pau, nem download pra fa-fa-fa-fa-fa-fa-fazer Perdeu, Playboy?